Sim, pode já recomeçar. E se é o assento? Não vale a pena, não vale a pena abrir mais. Não, já está ao máximo, se quer fechar. Não, não, está bom, está bom sim. Não, está bom. Só para saber se fechar. Sim, sim, está bom. Não vai de outra maneira. Então, hoje vamos cladar o jogador. Obviamente ele tem a mão. Ok, ok. Vamos explicar, isto é a parte de cima, não é? Ok. Agora você tem que olhar, o que é a parte de cima? Sim, a parte de cima. Isto é a parte de cima. A parte do pescoço. O saco é um pouco grande, mas pronto. Se é grande mais, poderíamos fazer algumas... Isto é a cabeça? Sim. Isto é as calças. O saco é tão elevado que a gente.. Sim! O clássica.. Imoço, mas é a dialaça. É mesmo que você espera... Na Nintendo e a tua casa. É diferente, não é? Diferente. Se a cabeceira assim fiz, era folha. Pois. Mas tem aqui muitas falhas. Não é a mesma qualidade de guardar como a nossa troca. Não é isso aí que fazes? Velote, sim. Pois é, este é da Nato. Pois é. Este é da Nato. Aqui. Quando eu fui a Nato. Pois é, mesmo Nato. Perfeito. Isto é da Nato quando eu fui a Nato. Mas isto levou depois, ou? Não. Não. Era porque éramos chamados o Pelotão Fantasma. Porque ninguém nos via. Matávamos a todos e ninguém nos via. Estes é mais uma especialidade que fizeste a prova. Desculpa. É. Não. No. Não. É. Não. 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 Espera. Espera um momento. Tu estás a ver alguma coisa? Estou. Ah sim, tem que ser assim. E isso precisa de duas pessoas para ver que isso aqui está mais ou menos. Não sei se está certo. Agora pode meter no saco. Pode baixar um pouco. E se queres fazer à força, levas a vassoura que está aqui ao lado e vai atrás da sargenta. Por acaso, tem que fazer alguma coisa mais aqui à volta. Espantem lá as pessoas. E salta. Salta do lado por fora. Olha, sabias alguma pessoa que já está a correr também pode correr por trás dele. Pronto. Acho que está bom. Não estou a ver nada. Não veis nada? Quer dizer, eu vejo. Não estou a ver nada. Como é que estou? Tu é que sabes? Sim, eu mostro depois o vídeo. Está bem. Está bem. Acho que até o saco poderia ser mais pequeno, não é? Sim, vou ver até aqui aos olhos que é para correr depois. Então, deixe-me fazer e usar a cruz na frente para saber que é um saco. Sim. Ou seja mais encostado para trás. Sim. Isso é com experiência. Para ser um monte de lixo. Sim, sim. Até poderíamos meter aqui um pouco ao redor da volta. Pronto. Pronto. Sim, pronto. Acho que está bem. Já pode subir, tirar todas as coisas. Está fixe? Está fixe? Está. É parecido. Só que o nosso na tropa era folhagem. Folhagem. A gente metia-se, deitava-se. Camuflados, levantava-se um bocadinho. Sim, sim, sim. Era diferente. Claro. Isso aqui é chinês. Mas vamos ver. Ainda bem que eles... Que os chineses são assim tão perfeitos. Ah, mas nós tivéssemos um... Um coisa... Militário mesmo. Do... 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 Do Rangers. Do Rangers mesmo. Sim. Eu sei melhor. Não. Porque isto daqui pode-se romper. Simplesmente. Pois, pois. E se fosse mesmo do Rangers, o tecido é daquele. Sim, pois. É forte. Mesmo que caísse de cima dos galhos ou assim, galhos da rama, não rompia. Mas isto não está mal. Vamos ver que isto chega. Para as pessoas espantar-se. Sim. Vamos lá ver. E algo... Pá... Se falhámos dois ou três vezes, ou dois ou três dias, isso não quer dizer nada. É só espanhar a experiência. Eu tenho a impressão que é mesmo aquelas que fazem os filhos... Estas folhas fazem parte. Pois? Não há problema. Pois, pois, pois. Não confeste-te à direita porque... Pois, pois. É, é. Ok. É, é obrigada. É obrigada por estar a perguntar. É, eu vou... Agora é desligada o vídeo.